Nesse show de bola, a gente vai falar aqui, ó, nessa volta. Bom, para os atleticanos virou Natal esse dia 23, né? Desde 2001, o inesquecível título brasileiro completa hoje 20 anos. A primeira grande conquista do furacão mudou o patamar do clube e transformou o Alex Mineiro em herói eterno. 20 anos de um título sempre vivo e fresco na memória do torcedor do Atlético. Conquistar o Brasil e pintar o território nacional de vermelho e preto em 2001 foi a porta aberta pelo furacão para alcançar o ápice. Um sonho nunca esquecido. Acho que isso para o torcedor trouxe um orgulho muito grande. Naquele ano de 2001, botou uma estrela no peito que ele não tinha. O grande rival tinha e ele não. Então, a partir daí, o torcedor também passou a crescer, passou a ter outro respeito, passou a encarar o seu time como realmente um time grande, com aquilo que o Atlético merece. Lá se foram 20 anos de um domingo mágico que o torcedor rubro-negro guarda na memória com carinho. Uma caixinha embrulhada por um Papai Noel que, lá em 2001, presenteou os atleticanos com muitos gols. As finais, eu acho, foram jogos decisivos. Não tenho tido a oportunidade de fazer oito gols em quatro jogos, né? E assim, conquistando o título de campeão brasileiro, que nos deixa muito felizes com esse feito. E quando se comemora mais um aniversário de uma conquista como essas, ela não envelhece, não. Ela ganha um brilho a mais de quem nunca vai esquecer esse momento. O dia 23 de dezembro de 2001 foi uma data marcante. E todo dia 23 de dezembro passou a ser, a partir daquele ano, há 20 anos atrás, um dos dias mais importantes da minha vida. O tempo passa, hein? Mas não apaga as lembranças de uma conquista que representa o primeiro grande título do Atlético na história. É, pessoal, como o tempo passa rápido, né? Sem cabelo, né? Há 20 anos atrás, até tinha cabelo, né? Campeão brasileiro em 2001. Então, mais um ano de muita festa. Fico muito feliz de ter participado desse grupo. Muito honrado. Mais ainda pelo torcedor, que naquele ano abraçou realmente o clube para conquistar esse grande título. E ter ficado marcado na história do clube que, até hoje, todo mundo é lembrado por esse grande título. Um título tão especial que faz parte do imaginário de quem não viveu a arquibancada em 2001. De quem nasceu junto com o troféu de campeão brasileiro conquistado em São Caetano do Sul. Uma história bonita de contar tanto quanto a conquista do título. Sete dias depois, dia 30 de dezembro de 2001, eu nasci campeã, fanática e apaixonada pelo Atlético. E essa história faz parte da minha vida, faz parte da minha história, tendo sido campeã e tendo celebrado o Atlético antes mesmo de nascer na barriga da minha mãe. E para quem nasce no mesmo dia do aniversário do clube, isso ainda é mais especial. A sensação de pertencimento desse título é ainda maior. No título eu tinha por volta de oito ou nove meses, então eu não vivi esse título, não estava presente na baixada, não assisti o jogo, mas é um título que, mesmo assim, é muito vivo em mim. A torcida não deixa essa história se apagar. Todo mundo sabe quem é Alex Mineiro, quem é Cocito. A estrela de 2001 continua a brilhar no peito e na história do Atlético e, principalmente, na memória do torcedor. 20 de dezembro de 2001, o campeão do gol, o milênio surgiu. O Atlético é campeão do Brasil. Muito legal, muito legal. Ô, Alice, fazemos aniversário no mesmo dia, então. Que bacana, parabéns para vocês, atleticanos. E é também meu aniversário, porque eu comecei a trabalhar com o esporte exatamente em agosto de 2001, quando começava a campanha do Campeonato Brasileiro. Então, começamos junto com o Atlético e estamos aí também completando aniversário. Daqui a pouco tem atualização ao vivo aqui do Mercado. Tem jogador do Atlético que já está no Grêmio, está indo para lá. A Monique Vila já conta para a gente.